Música Bem-vindas a todas e todos Você tinha mais um seminário com lançamento de livro Como vocês devem ter visto no programa A ideia da minha participação aqui é muito simples Eu só vou fazer as apresentações e também tentar ajudar um pouco na organização do evento Mas as principais apresentadoras aqui são a Dr. Sarah Neiner E a nossa querida colega Tereza Cunha Então, só para mais ou menos Também queremos dar boa vida à embaixadora aqui Da Edith Morales em Portugal A gente sempre É muito importante também Estabelecer esses laços Entre academia e outros setores Então Só vou apresentar mais ou menos a ordem Um pouco da ideia do evento Serão duas apresentações Primeiro da Dr. Sarah Neiner Vai fazer uma apresentação E eu vou ajudar aqui na condução também das apresentações E depois a minha colega Tereza Cunha Também vai fazer a apresentação dela E a minha outra colega Sarah Para comentários também Para dar uma continuidade do evento Bom, então começarei com uma pequena introdução Vou fazer em inglês para prestigiar a nossa apresentadora Que também fará a apresentação em inglês Dr. Sarah Neiner É uma pesquisa Interdisciplinar Recercer e leitura Em antropologia Com a escola de ciência social At Monash University Antes de ser um acadêmico Ela passou muitos anos Estou trabalhando com o East Timor Diaspora Em Austrália Ficou por muitos anos Estou trabalhando e trabalhando Em Timor-Leste Ela é uma pesquisa Em campo de gênero E desenvolvimento internacional Com um particular Interesse Em questões Em questões Em post-conflicto Em�ira De Timor-Leste E é ampliado Em campo de gênero As a regional Gênero Em campo de gênero Dr. Neiner Há often trabalhado Como repórter Em questões Em questões Em questões Southeast Asia For local E internacional Development Agencies Então Dr. Neiner Ela é de Austrália Melbourne Específicamente E eu vou começar A apresentação Ok Desculpa A apresentação A apresentação A apresentação em português, mas eu também vou desculpar por isso, porque eu fiz isso no Google Translate, que Teresa warned me sobre, mas foi muito tarde para tirar isso. Então, a parte da parte do português é um português, mas Teresa assures me que se desculpar, então eu vou falar com você. Eu só queria te introduzir essa foto aqui, e a ambassador vai saber esses pessoas bem, eu acho, e Teresa pode ter. Então, isso é um dos de 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 um dos Ela é agora a parlamentaria, ainda a parlamentaria, e a uncle, El Seti. E eu acho que é uma linda gordinada de gênero, a dimensão de gênero em uma post-conflict sociedade. Quando você percebe que a família lutou durante a guerra e lutou, ela é uma espécie de gênero em uma forma de gênero em uma família. É uma forma diferente de como, eu não acho, a relação entre men e mulheres na Austrália. Você pode pensar em Portugal também. Mas, você foi, eu estava falando sobre isso, e eu escrevi uma biografia sobre ela, que está disponível em outro livro, se alguém está interessado em o seu perspectivo sobre o que foi, o que foi, o que foi, como um veterano que lutou em um armed struggle em uma sociedade post-conflict. Eu vou chamar, é um pouco, um pouco sobre a ideia de que entre a terra e a terra, e que nós temos esses ideais sobre como se relacionar, ou como se relacionar em um indígena sociedade em Timor, ou como nós queremos eles, mas como eles realmente vivem em real, que nós trabalhamos em, e é diferente dos ideais que nós temos. Então, nós estamos aqui para falar sobre esse livro hoje, e é um livro que foi lançado recentemente, e Teresa tem um capítulo em um livro. É uma coleção de artigos que eu realmente gostei, e que eu realmente gostei, que realmente trouxe interessante perspectivas sobre o trabalho de Timor-Leste em Timor-Leste. Eu só gostei de colocar o conteúdo aqui, para que você possa ver a diversidade de trabalho que está chegando em Timor-Leste. Tem um capítulo em Timor-Leste. E é um pouco mais trabalho, como se transforma em Timor-Leste, e especialmente a lot of work a ter sido feita por Timor-Leste por Timor-Leste, eu realmente tido um pouco é um pouco mais trabalho, e o que eu disse em termos tennis, é que este é o primeiro volume de estudar de gênero em Timor-Leste e foi uma forma de maqui a partir do novo campo de gênero em Timor-Leste. Eu divido o livro em alguns capítulos do início, e eu vou falar sobre esse fantástico capítulos sobre os períodos em que há um monte de gênero em Timor-Leste um pouco de anos atrás, acreditado por alguns pesquisadores que pôde a partir do português arquivos e encontram esses anomalias de períodos em que as queens eram dominantes. Tem o Tereza artigo, um sobre o primeiro civil society NGO, que é muito importante para as lutas em Timor-Leste. E então, nós movemos para as áreas de contemporâneas, e, então, aqui, eu, eu, tipo, eu, tipo, eu, tipo, o capítulos com um capítulos e um pouco de conclusão sobre a fiel da gênero. Então, eu vou, tipo, eu vou realmente fazer um pouco sobre os temas que eu vou trazer no capítulos em que a introdução, no capítulos, com alguns slides, da gênero. Então, quando a gênero é um período de gênero, é geralmente aceitável que o gênero e o rúl e a relação entre men e a mulher é parte da cultura e é um sistema de contato e negociado dentro de específico de condições. These environments and their cultures change according to historical and political influences, both colonial and post-colonial. Such colonial effects are described by Haggadal and Kamin in their chapter on the Lost Clans of Timor and in the influence of the Catholic Church as described by Esther Richards in one of the other chapters. There are some notable instances of culture changing in Timor to meet the new needs of communities in the post-conflict period. Instances of Tarabandu or agreed changes to customary practices are recorded and mentioned in the book by Da Silva and Simiao, a couple of Brazilian anthropologists. Innovative contemporary projects such as the Oomalia run by Caritas in Dili bring together customary law practitioners to discuss how their practices can respond to new ideas about gender equity and gendered violence in Timor-Leste. Gender roles and relationships have changed over time during colonial times and through more modern periods of conflict to become the modern gender roles and relations that exist today in Timor society. From ancestral times, gender relations and attributes exist in myths such as the one belonging to the Mumbai people, which accounts for the title of this book as well, Living Between Heaven and Earth. So how do we understand gender in Timor? And I've seen it spelt this way, it isn't my spelling mistake but the way that it gets spelt in the Timor-Leste. So the concept of gender is an important and a relatively new word for most people and there are varied levels of appreciation about what it means. It gets used by lots of people and people have different interpretations of what it means. For many people in Timor, gender is associated with international aid and development programs which arrived in 1999 and where the term was used liberally. In these programs women, they often weren't gender programs, they were programs about women and for women. where women were favoured and sometimes at the expense of men which led to some social jealousy. But for educated Timorees, this understanding may also be combined with perceptions derived from Indonesian university programs where many Timorees working in the field studied and still study today. A lot of these tertiary programs have been described by the Women and Gender Studies Network in the Asia Pacific as a handmaiden of the Indonesian state. Run out of women or family studies centres in Indonesian universities, they were established by the Indonesian government to undertake family studies and carry out research on gender for planning and policy formulation. These centres collected gender disaggregated data for the government. But the Gender Studies Network concludes that these were purely descriptive research. This is purely descriptive. And the further step of analysing that data to understand women and men's social conditions and the power hierarchies was never taken in these centres and at these university programs. And there were no links between this research and local women's movements that advocate for the emancipation or for gender equality and gender justice. So, another point, and a point made by De Silva in the book, is that we really need to reflect on our own understandings of gender and how the imposition of new or foreign values might be understood by those living according to customary practices in Timor. And often that local gender roles are misrepresented in development industry reports. They have made that analysis in the chapter in the book here. And I've added in the conclusion that we really must understand gender relations in Timor a lot better and understand how inequality works across all the different domains, you know, sort of political, economic, legal, health, education, in all those domains and understanding how those relations work, those gender relations work. And so we can research them and accurately describe them. And unless we do that, our understanding will be incomplete and unreliable and will not facilitate real understanding nor the possibility of sustainable solutions to the challenges faced for gender justice in Timor a set. So, I guess what I'm saying is that research is really important, university research that we all do. I think probably in this room is a really important task that needs to be undertaken for gender justice in Timor a set. So, this is a term that came up in a lot of the research we did last year. And people would often say to us in response to questions about were there differences in men and women's experiences. They would say, man of fetto, completo, malo, that men and women complete each other. And they were part of this harmony as a whole. And that men couldn't live without women and women couldn't live without men. And they completed this whole universe together. And that they found our questions quite difficult because it meant men's and women's experience in separating men and women in society. And their response was this same. So, to understand gender relations in Timor a list, a deep appreciation is required of how people organise themselves and what their values and perceptions are. This common saying, man of fetto, completo, malo, that men and women complete each other is based on customary beliefs that men and women and their gender roles are complementary parts of the whole harmonious social system. In this social system, men and women work together and equal their women in symbolically defined roles. Men do the heavy work or the hard work and women do the light work or the easy work. And this is how it was explained to us in the research we did a couple of years ago. Anthropologists describe things in a really similar way. That men and women in Timor have this complementary relationship or this interdependent relationship, which is really similar to how people describe their own relationships. However, I make the analysis that this idea of complementarity doesn't mean that the roles are equitable in the way that I, as a feminist, would understand them. Or according to sort of modern gender and development programs, think about gender justice or gender equality. Or indeed, according to the commitments made in the 2002 Timorese constitution, that policies of gender equality would be implemented by the national government. While noting that the predominance of customary patriarchal systems in Timor Leste, women are honoured and awarded status and power within these customary Timorese systems and in local cosmologies and have an important place in the private realm of the family where organisation can be described as matrophocal or centred on the mother. While customary understandings reveal an important dimension to people's lives, to appreciate gender relations in contemporary society as opposed to this customary, people often use the word traditional society, we must also include a current political economy analysis, which is what we were just talking about, you have an anthropological understanding, but to really get a more complete picture, we have to add a political economy perspective and look at the statistics in the national census, for instance, about how much men and women earn compared to each other and those sorts of things, which illuminates a lot of gender inequality between men and women and discrimination against women. So if we look at the statistics for education, women are always lower, if we look at statistics for malnutrition, they're higher for women, all those sorts of things. I think in one study it worked out that women actually earn one-eighth of the salary of men. So there's a lot of disparity between those things. In indigenous societies, Timorese live according to an ancient animus belief system, referred to as Lulik. The local hereditary king and family, or Lurais, were regarded in the past as having divine attributes. Both women and men in this sort of kingly class still are worthy and still are quite powerful in society. And this society can be described as extremely hierarchical, very class-based. The visual and tangible secular world lies on the earth's surface and is dominated by men. So the public world is dominated by men. But the sacred world, or the world inside, the private world, is dominated by women often in the old stories. But this characterisation often made by anthropologists of the roles of men and women in this world as complementary, should not, as I've said before, should not be taken to imply symmetry or equality in everyday contemporary life. Gender, as presented in this indigenous cosmology, can be better viewed as a symbolic or a metaphor rather than a reflection of contemporary gender power relations. Which is a point made in the book by Hagedal and Carmen as well. This is a section that I'm still working on. It's quite hard for me to find sources on Portuguese colonialism that actually discuss gender politics in a way that's accessible today. And I was actually, I was hoping to get some help from academics in Portugal, including Theresa, but some other academics that I'm meeting in Lisbon over the next few days, about what sort of gender relations did the colonial Portuguese administration engender during the Portuguese, the 400 years of Portuguese colonial rule in Timor. One clue is this quote from Rosa Mukabonapati, who's in this picture here, about the creation of OMPT, the organization, the women's organization, about struggling against the violent oppression against women during that colonial period. And when we think about the Catholic Church of that era in Timor too, being very hierarchical and really carving out a set role for women, a very submissive sort of role for women in that society, we can get some small idea of the type of gender relations that were brought with that colonial regime. But I'd be happy to hear some of your views too about this period. So if we think about gender relations as these things that change over time, through this sort of indigenous customary practices in Timor, then influenced by this colonial regime, we can start to see how gender and roles and relations between men and women change over time and are fluid and, you know, are changing all the time. But I think what I tried to do in this chapter, in the interactive chapter, was sort of trace this history of gender in Timor Leste as an introduction to the chapters that follow. The change in Portuguese colonial policy at the end of the 19th century led to a rapid escalation in interaction and conflict between the Portuguese colonial regime and indigenous society in Timor. This had gender implications and coincided in the early 1890s with an abrupt end to the era of queens that Haggadal writes about in his chapter. When, after that, the colonial state became a sort of solely male affair. This change is not yet fully understood, but Haggadal and Carmen provide some evidence that the Portuguese used marriage politics. So Portuguese marrying Timorese women who were part of the elite class in Timor would sort of get control over society in East Timor. Although it was not official policy of the regime. Timorese anthropologist Josh Trinidad theorises that Portuguese colonial agents encouraged local rights to act more like European feudal kings and that this altered indigenous gender relations as well. Feminists writing about various colonial settings have explained how European men co-opted elite indigenous men for the purposes of access to local women, both sexual and economic exploitation. Amaral argues that one of the great rebellions of Timor, Boaventura's grievances, was the sexual abuse and exploitation of Timorese women by the Portuguese. And Portuguese models of masculinity and patriarchy and new restrictions on women's mobility may have become entrenched and enforced during this period of Timorese history. I'm actually going to meet an academic in Lisbon in a couple of days who's an expert on Portuguese masculinity. I was going to talk over some of those issues with him as well. But then we think about the next period of Timorese history and what that's done to gender relations. And this has probably had one of the biggest impacts really on contemporary gender relations in Timorese state today. The violence and sort of militarisation of society under the Indonesian occupation correspondingly shaped the nature of the armed and clandestine resistance fronts and the leadership was now dominated. And you can see Tanana was now up here really in the early days of the resistance. And, you know, the completely male sort of leadership of that resistance. I've written a book about Tanana, which someone kindly brought tonight to show him that. I've written quite a bit about the male resistance leadership in Timorese state. So one of the main points is that the struggle for women's rights, so the struggle that Rosamooka Bonapati started in the 70s in Timorese, and other, you know, prominent women of that time who set up OMPT. That struggle quickly became subsumed by the broader national struggle for independence in Timorese state. Women took up war. There was an article that I read once about how war can also be liberating for women because it means they take up a lot of non-traditional roles. And that some estimates say that women's participation in the civilian resistance was as high as 60%, but they were not prominent in the leadership often. Since the early 1980s, the Indonesian military strategy was the setting up of a national network of armed civilian militias that fought the resistance, you know, especially in 1999. And that these groups and gangs and militia still exist in Timorese state. They're sort of the remnants of it, I guess, and that this was prominent in 2006 as well. And that this created what James Gambry calls a sort of deeply militarised society with multiple highly organised militant groups. And when we think about militarised societies, they're usually very, very male dominated. So the gender relations that get left in the post-conflict environment during these sort of times of violence and upheaval and times of profound change for gender ideologies and gender relations and often cause conflict themselves between genders. And that the sexual and gender-based violence of conflict often doesn't just stop straight when the conflict itself stops. that these sort of violent imprints carry on. Modern ideas of gender equity are often muted by... have been muted by the long war in Timorese state. So we can see the picture here of girls and women protesting the violence of 2006 in Timorese state. So there's often a pressure in post-conflict societies, post-war societies, for women to return to their roles before the war. And that can be seen in Timorese state. And this sort of re-traditionalisation or re-assertion of pre-war patriarchy is apparent there as well. I mentioned before about these different domains that we can look at, whether it be sort of formal politics, where Timore excels in having incredibly high female participation in the parliament, of which Besoy, the first picture that I put up, is a member of the parliament. But if we start tracing this political economy analysis, like I said, across the domains about household and reproductive decision-making, across health outcomes for women, across education, across the economy, across legal, land ownership, custody, domestic violence, political participation, we can see that it's not, you know, as it is everywhere in the world, it's not an equal situation for women here. The CEDAW committee had these things to sort of comment. Up here I sort of put the pertinent points in blue about this sort of patriarchal ideology being entrenched. You can read it for yourself here. So, I mean, that's just one way of sort of being able to understand some of the generations going on in Timore's conflict. Another way is something, is what I've mentioned before about this militarised male elite. Since gaining independence in 2002, national politics has been dominated by this militarised male elite to our veterans of the independent struggle. This national political arena can be extremely aggressive and political clashes have led the country into deep civil conflict, like in 2006. This mode of politics disadvantages women, although, as I mentioned, they are represented in impressive numbers in the national parliament. In the post-conflict period, these political dynamics have also entrenched the socio-economic exploitation against women, which has established ongoing conditions for gender violence. Raylan Connell highlights how such violence is not just individualistic, but collectively defined or institutionally supported through informal peer groups, formal armies, militias, and somewhere between the two. Connell's insight overall is that if change is to be achieved, it's essential not just to focus on individual behaviours, but also on institutional transformation. I've written a lot more about this and can talk a bit more about it, but I'll keep going now. Another thing, another issue in the post-conflict society is the treatment of women veterans. So, veterans like Miss Loy, who told me about discrimination that she felt that she wasn't as recognised for her military service in Timor as the male veterans were. Timorese women are very proud of their roles during the war for independence, and there's some really fantastic books that have been produced by Timorese women telling the stories of the struggle. that, as I mentioned before, the struggle for women's rights has been subsumed by the broader national struggle for independence. Even though women accounted for 60% of resistance cadres, and made up, we guess, half of the people that voted for independence in 1999, they haven't been represented in these kinds of numbers in official accounts. That's something Theresa's going to talk about. If you look in the Timorese resistance museum in Dili, women are really not very apparent at all there. This discrimination continues where the veterans of the resistance are held up as the true heroes of the struggle, are mostly men, it's Shanana, it's Ramis Horda, it's those guys. While the women who bore arms like this lawyer are denied the same status and rewards. Instead, women are portrayed as victims and martyrs, a point emphasised by Kuna in the war. But I'll let her talk about them. This is really apparent if we're looking for an economic perspective in the way that the state has distributed wealth through patronage networks to male veterans of the struggle via various social assistance schemes and investment, rather than to women veterans who haven't had that same recognition. So I'll finish the book by just sketching out a few things that possible future research pathways for Timor-Leste. But this is by no means a sort of absolute account, but just some of the things that we've been talking about, sort of looking back at anthropological accounts, uncovering details by local historians and in oral accounts of women's roles, accommodating women's stories with the official record. This is an ongoing project in Timor. I mean, lots of Timor-raised women are working on this project and I mentioned some of them and some of the books that have come out in the book. Connections between economic inequality that's being set up and domestic violence. And then these ideas around masculinity and how there's local groups of men in Timor-Leste setting up organisations to combat this and really investigate masculinity. I've been working with Marito Arugio on some of these projects. Because I think that unless the gender dimensions of politics and power are investigated and accurately described, then accounts will be incomplete and unreliable and not facilitate the real understanding that's required for sustainable solutions to some of the challenges. I believe this collection of articles does increase our understanding across sectors of history, identity, formal political participation of women, access to resources such as land and economic opportunities and in the more private realms of relationships between men and women and reproductive health, for instance. And in that way, the book's another step on the path of gender equity that we're all struggling for, I think, probably, in this room. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sarah. Obrigada. Obrigada. Desculpe, estou a falar português agora, mas o slide estará em inglês, mas não estão tão descrito, é só... No final, numa grande concentração de ilhas, formam o arquipélago da Indonésia, que hoje é o estado da Indonésia, que fica a cerca de 14 mil quilómetros daqui de Portugal. Os primeiros relatos que nós temos escritos, digamos, de portugueses que terão chegado à ilha de Timor vem de 1511, 1512, atraídos pelo negócio do sândalo, porque é uma ilha muito rica na madeira de sândalo da melhor qualidade, o sândalo mais performado, conhecido muito pelos chineses que já viajavam há vários centenas de anos para ali, para o comércio do sândalo e também para o comércio da cera. Portugal mantém uma relação colonial sem grande... sem ocupação territorial, aliás, como é da história do colonialismo português. Os portugueses ficavam à beira do mar com medo, mas era do que acontecia, por lá queriam levar... Acho que a única situação que penetraram mais até foi no Brasil, em África e em Timor-Leste, nem por isso. Apenas a partir do princípio do século XX, de facto, há uma ocupação territorial e uma administração que se impõe de uma forma... com o colonialismo moderno, de facto, a ocupação, a utilização da língua, etc. Até aí as coisas eram relativamente... Os relatos que temos nos documentos é que estaríamos sempre... os portugueses estariam sempre em permanente guerra defensiva contra os reinos de Timor-Leste. Timor-Leste é um... geograficamente também é importante saber que é muito montanhoso e que, portanto, é uma espinha dorsal muito montanhosa. No tempo, o colonialismo português dizia-se mesmo que a montanha mais alta de Portugal era o Monte Ramelau, que fica em Timor-Leste, com mais de 3 mil metros de altitude. E, portanto, essa espinha dorsal faz com que as comunidades de ambos os lados, do Sul e do Norte, tivessem relativamente poucos contactos, porque são difíceis de atravessar essas montanhas. Em 1975, depois da revolução dos cravos em Portugal, e por motivos que eu não vou agora detalhar, Portugal retira-se para uma ilha em frente à capital de Ili, e dá-se a invasão da Indonésia, uma invasão por terra, ar e mar, uma brutalidade. No dia 7 de dezembro de 1975, no dia 8 de dezembro de 1975, são mortas milhares de pessoas no cais do Porto de Ili, como forma de os indonésios fazerem perceber aos timorenses que a coisa era para ser a séria. E há uma guerra que se prolonga durante 27 anos. A consulta popular que deu origem depois à independência política ocorre no dia 30 de agosto de 1999, e a independência, a restauração da independência, porque o Timor-Leste tinha, oito dias antes da sua invasão, tinha declarado a sua independência e foi reconhecido por muitos países do mundo, em primeiro lugar, com um país irmão, que sempre esteve na charneira da solidariedade com o Timor-Leste, com o Sambique, que acolheu muitos dos quadros que puderam sair para poder sobreviver à invasão de Antónésia. A história de Bimura, Bimura, que é uma daquelas mulheres que foram assassinadas no dia 8 de dezembro de 1975. E é interessante aquilo que vocês veem agora no Soleil, da forma como, quase 40 anos depois, a memória de um homem, mesmo que, por acaso, foi um homem, Catuas, Catuas quer dizer um velho, quer dizer uma pessoa já a quem se respeita muito, descreve a morte de Bimura. Bimura é um pseudónimo, porque a família pediu-me para não usar o nome da pessoa, nem o nome da família. A família, simplesmente, quem conhece o Timor-Leste, há algumas pessoas que eu estou aqui a ver, vão perceber bom de quem é que eu estou a falar. Mas, Bimura, que foi assassinada pelas tropas indonésias, no dia 8 de dezembro, de manhã, ela estava juntamente com as irmãs, tinha um filho, bebê, ainda nos braços, que ainda não tinha dois anos, e foi arrancado o fim dos braços e foi levada para o portão de fuzilamento, nunca, e foi, conta-se que foi mandada para o mar, como tantos os outros, por isso, a ideia de que ela estaria arruando na abelha do S.I.B., onde é a região da cidade, onde fica o Cais do Porto. Então, posto isto, qual foi a minha, qual é, podes, podes, a minha apresentação está dividida em três pontos, eu queria ser muito breve, mas, de qualquer maneira, eu queria fazer uma pequena introdução teórica, depois, dizer-vos quem é esta Bimura, que, traduzindo para português, significa a preciosa, porque Bimura quer dizer algo precioso, Bim é mulher ou feminino, portanto, seria a preciosa, e, em terceiro lugar, teorizando-me sobre uma entrodoficia nacionalista. Então, podes passar. Primeiro, falar um pouco sobre as teorias do nacionalismo, uma vez que isso é muito importante, e é para depois compreender o resto. E a nação, eu vou ser muito tópica, não me vou deter com grandes teorias, só se vocês quiserem depois ler um capítulo. Mas a nação, o mito da nação e do nacionalismo, está, muitas vezes, e a literatura mostra isso, fundado na ideia de que um dia, o que sai dia, como se diz em Tétum, a língua franca do Timor-Leste, um dia fomos felizes, um dia, o tempo bom, aquele tempo bom, onde um dia fomos felizes. Portanto, há uma espécie de uma ideia de uma ancestralidade que é comum, e, ao mesmo tempo, que é bondosa, é amável. Por outro lado, o grande Benedict Anderson, que fala daquele conceito talvez mais utilizado na literatura sobre o nacionalismo, de facto, a comunidade nacional é uma comunidade imaginada, que se imagina a si própria como comunidade, e que partilha dessa ancestralidade boa, amável, bondosa, e que se imagina enquanto comunidade. Uma comunidade que partilha, tem um horizonte de expectativas, que é partilhado por essas pessoas que constituem essa comunidade. Portanto, a ideia, se vocês repararem, começa-se aqui a agilhantar a ideia da homogeneidade. Homogeneidade na ancestralidade, homogeneidade na imaginação, homogeneidade nas expectativas. Por outro lado, as memórias que constituem os nacionalismos, normalmente, e aqui é o áltero de Anjanin, que diz isto na maneira extraordinária, ele diz que são memórias épicas por excelência. Ou seja, fala-se da nação, daquilo que foi a nação de uma maneira épica, quando todos e todas conseguimos atingir os nossos objetivos, lutando contra as injustiças que nos queriam impor, e que, no fim, a vitória nossa, a vitória do povo. Então, é sempre uma memória épica que traz ao de cima os sentimentos da exaltação dessa comunidade e dos feitos dessa comunidade. Mas é uma memória, sobretudo, da prescelência dos heróis viris. Viris, neste sentido, máscuro. Dos homens que constituíram a nação, que derramaram o seu sangue para que se constitua esta comunidade. E, ao mesmo tempo, o nacionalismo cria, a meu ver, isto já é uma análise minha, quatro categorias de mulheres. Esta narrativa nacionalista, portanto, digamos assim, que é mais comum, cria quatro grandes categorias de mulheres. Ou são as vítimas, as vítimas assassinadas, violadas, estupradas, exploradas, mas são vítimas silenciosas, normalmente. Não são vítimas... Quase que parece que esperam a próxima violação, o próximo estudo. Por outro lado, as excepcionais. Porquê? Porque quando se é um contrário... E há relatos interessantes sobre Timor-Leste, quando os professores portugueses chegam, são missionários, católicos, dominicanos, chegam e encontram rainhas. E mulheres que estavam à frente das negociações comerciais. E para eles isto era um pouco estranho, não é? Era muito estranho que mulheres tivessem que ter poder. Então, elas são consideradas excepcionais. É impossível considerar que as mulheres podem ter poder. Portanto, as que têm, têm que ser só... São excepções à velha. A terceira categoria são as intocadas, que são as deusas. Aquelas que, por algum motivo, representam o sagrado. Por isso, e muitas vezes a formalização e a maternalização do sagrado, as mães sagradas, as virgens, aquelas que estão a alguros numa situação em que, como intocáveis, que são, também estão silenciosas, porque são intocáveis, estão lá num lugar etéreo qualquer. E, por fim, são as guardas de fronteira, que são aquelas que são chamadas a guardar, a ser as principais guardas das fronteiras que delimitam o espaço nacional. Através de quê? Da produção de filhos, os filhos da nação, através da manutenção das línguas, porque são elas que ensinam as línguas, são as primeiras professoras de línguas para os seus filhos e filhas. Aquelas que devem continuar com os seus hábitos, as suas culturas, as canções. Começou a ter nervos, já está a enervar ali aquela coisa. E, portanto, que são aquelas que são as guardas das fronteiras que fazem com que a nação, a minha nação, é sempre diferente da tua nação. Portanto, esta ideia de exclusividade. E elas são chamadas a essa grande epopeia, muitas vezes, para procederem a estes papéis. E, de facto, a literatura mostra-nos que as narrativas nacionalistas são constituídas, evidentemente que eu estou a passar rapidamente, mas são muito constituídas por este tipo de ideias, ideais, não é? A sangria dos heróis, o seu sacrifício, as mulheres vítimas silenciosas, uma ancestralidade étnica, enfim. Então, o argumento do meu texto é este. O que é que aconteceria se nós construíssemos o nacionalismo em cima de um outro tipo de memória e de um outro tipo de narrativa? Que nação e que nacionalismo nós poderíamos obter a partir daí? E é este o meu exercício através da história da Inúria. Quem é esta senhora, uma jovem? Ela é filha de uma rainha, uma das rainhas de Itiçá, que é uma... Estou meio apaixonada, está a assinar com a cabeça, já viu quem é? Claro, já há muito tempo que viu quem é. Filha de uma considerada rainha, de uma liura a efeto, como se diz no teto, Itiçá é uma pequena cidade ao oeste de Medílio. Elas eram cinco irmãs, eram, porque agora são quatro, e ainda quatro são viventes, eram cinco irmãs. A mãe, que era considerada uma rainha, era, podia-se dizer, iletrata, não sabia ler, não escrever, mas, porém, tinha um sentido, de oportunidade importante, e uma das coisas, um dos seus objetivos, foi sempre fornecer a todas as filhas, educação, e a melhor educação que era possível no tempo colonial. E a melhor educação possível no tempo colonial, em grande parte, estava no Instituto Soibada, que era um instituto, uma escola, um colégio da igreja católica, que ficava bastante longe, para se demorava uma semana a fazer o percurso, contam as próprias irmãs que moravam, porque se ia a cavalo, e tinha que salvar toda uma coletiva, porque, para se levantar, tudo isso, e demorava uma semana a fazer esta. Estamos a falar dos anos 60, do século passado, mas estamos propriamente a falar do século não sei o que é, estamos a falar da 40, 40 e pouco anos. Esta Bimura, depois, ela não gostou muito de estar em Soibada, gostou-lhe muito, a vida lá era muito dura, porque os alunos e as alunas tinham, por exemplo, pilar o rio para poder fazer a sua comida, não era propriamente uma vida fácil, não era um colégio interno aqui nas beirinhas de Lisboa, ou de Coimbra, era uma coisa mesmo bastante séria, ela não se deu muito bem lá, e até pede para voltar para casa, a mãe foi insistiu na sua educação, mas ela não chegou a completar toda a educação possível, porque ela não se deu muito bem, e retorna para a casa da mãe. E há, nessa altura, um rapaz, que eu vou usar também o pseudónimo, Fito, quer dizer estrela, que começa a arrodar a casa e pede uma das raparigas, das cinco, em casamento. Essa rapariga não quis aceitar o casamento, também concorda com a filha, e então ele vai para a segunda opção, não casa com a Bichela, e a Bichela hoje em dia está a sair de Portugal para ser embaixadora no Vietnã, em duas semanas estará embaixadora, já foi embaixadora da ARB-TL em Portugal, vai ser embaixadora no Vietnã, e então ele opta por esta irmã, por vir morar, e faz a apresentação e perde a bimora do casamento em casa. Este Fito era um homem muito engajado na luta, estamos já no princípio dos anos 70, e embora não se tenha havido uma luta de libertação nacional contra o comunismo em português, havia já uma camada de jovens, que por diversos motivos que eu não vou explicar aqui, já falavam da possibilidade da independência de Timor, etc. E acabam por casar em 1972, Fito, e bem-mura. Fito, muito rapidamente, com a sobrevida da democracia em Portugal, e do começo das negociações para a independência, era um rapaz com 31 anos, ele acaba por ser o primeiro presidente da Frente Nacional da Libertação de Timor-Leste, até que o NINF, nomeado Primeiro-Ministro, e assumo um papel preponderante numa altura muito difícil, em que houve primeiro uma guerra civil em 1975, seguida quase imediatamente da invasão pela Indonésia. Portanto, a Bimura que passou de ser uma simples moça filha de uma rainha, está certo, da Jornal da Papariga, como tantas outras, para ser a esposa do presidente, para ser uma mulher que estava numa situação, num estatuto, em que se falava e se estava com os olhos dela. Ela já era conhecida por bordar bandeiras, por exemplo, para bandeiras da independência, do próprio Timor-Leste, ela cobrava em muitas reuniões, já aqui, aqui, houve muitas reuniões, as mulheres reuniram-se, reuniam-se e falavam sobre os seus assuntos e, sobretudo, sobre a posição da mulher em Timor-Leste. É muito interessante ver as fotografias da época, porque nós vemos as mulheres tibudenses, sobretudo, as que tinham passado pelas cidades vestidas com minissaias, como se usava na época, e falavam das suas coisas. e a verdade é que ela, portanto, teve esse filho e no dia 8 de dezembro houve fugas por causa das guerras, é uma história emocionante, podem ver aqui, e até que ela é, então, assassinada no dia 8 de dezembro de 1975. O marido não volta a casar, entretanto, começa a guerra, ele é comandante em chefe das Forças Armadas e é assassinado alguns anos depois, em 1978, em dezembro, ele é emboscado e é assassinado. Hoje é considerado um dos grandes heróis nacionais, enquanto que ela não há nenhum monumento, não há nenhuma rua, não há nenhuma praça que tenha o nome dela, mas o nome dele está em todos os lugares. E se nós, se desde esse herói, fosse ela a heroína da nacionalista? Primeiro, a história dela é passada, tudo isto que eu sei sobre ela foi-me contado tanto pela família como por muitas outras pessoas, muitas outras mulheres que eu entrevistei em figura e fora de vida. Ou seja, quando eu pergunto qual é para vocês a heroína, a mulher, aquela, uma ideia, uma pessoa que se respeita, muitas vezes, muitas, muitas vezes, vinha o nome desta figura pela memória, por aquilo que ela tinha feito. Portanto, é uma memória que passa gerações, mas passa gerações no funeral. Os homens não apelam a esta memória. É uma memória que é feita quando nós perguntamos, muitas pessoas que me diziam o nome dela nem nunca a tinham conhecido, eram muito mais jovens, ela era muito jovem quando morreu, quando foi assassinada, portanto, aparentemente, uma vida muito curta, 30 e muito poucos anos, ela teria 30, 31 anos, por aí, quando foi assassinada. Aparentemente, parece que não tinha feito grande coisa a não ser casar e ter um filho, mas, na verdade, são contadas as histórias que passaram de geração em geração e passaram de boca em boca as histórias, sobretudo, das reuniões onde ela participava, as bandeiras que ela abordava, juntamente com outras mulheres. Portanto, todas as memórias, em vez de ser a exaltação daquele espaço público, o herói que aparece em grandes eventos, as batalhas, tudo é montado na descrição, na descrição, descrição, não, descrição, descrição das coisas que se fazem todos os dias, no cotidiano. Depois, por outro lado, esta memória exalta outro tipo de sangue que não exalta os heróis masculinos. Quando nós falamos dos heróis, dos heróis da libertação, estamos sempre a falar daquele sangue que é derramado na batalha, certo? E que é um sangue que logo a seguir a ser derramado quando se morre com a rua e a caga. Para as mulheres, o sangue que as mulheres falam, as narrativas do sangue das mulheres são duas principais. o sangue que é vertido com os nascimentos dos filhos e o sangue das violações. E tanto um como o outro nunca acabam de uma maneira positiva, muitas vezes, quando é o nascimento do filho ou de uma filha e de uma maneira muito detiva quando é o estudo procura violações. é um sangue que permanece, permanece, permanece nas doenças que ficam. Muitas vezes, muitas mulheres ficam com hemorragias para toda a vida, devidas a partes mal sucedidas ou às violações. É um sangue completamente distinto, porque é um sangue que por um lado dá vida à geração que virá e o sangue da violação é um sangue que fica mal cheiroso que fica numa memória amarga, mas é um sangue que praticamente nenhuma mulher vai esquecer. Fica inscrito no seu corpo esse sangue. É um sangue de caráter muito diferente do sangue dos heróis homens. Por outro lado, as memórias que as mulheres e que a dimura que suscita, eu puse este título, Uma Nação, mas mil memórias diferentes. Ou seja, é muito mais heterogênero. Chama a atenção para as diferenças das experiências diferenciadas que todas tiveram nos períodos de constituição dessa ideia de nação. Ao contrário dos homens que o povo, tudo acaba e começa nas batalhas, tudo acaba e começa nos combates bélicos. Para as mulheres há as histórias de casa, as histórias da clandestinidade, as histórias de passar, por exemplo, documentos escondidos na roupa, as histórias vir à chamba, à horta, como se diz em todo, em Timor, para passar mensagem, as histórias dos filhos que se tiveram, dos filhos que se mataram para não ser pronunciados, por exemplo. Isso acontece muito em Timor. mulheres que tiveram que apertar os filhos até à morte nos braços para que os bebés não chorassem para não serem capturados, toda uma comunidade capturados pelos invasores. Portanto, são memórias extremamente diversas que constituem a memória da construção da nação e que passam por todas. Por outro lado, ao contrário, eu sou daquelas e em vários trabalhos já tenho defendido esta ideia de que no colonialismo nós estamos sempre a falar dos tradutores, dos missionários que traduziram as Bíblias, para as Bíblias de Pernacolares, que tinham aqueles pilotos e que tinham os tradutores muito mais do que os missionários que foram as mulheres as principais tradutoras. Sara dizia há pouco que uma das estratégias do colonialismo português foi casar fidalgos portugueses com fidalgas ou com gente de algumas famílias de elites em Timor. Isso não foi só em Timor, foi em todos os espaços onde os portugueses passaram e não era para controlar, pelo contrário, às vezes era para ter alianças para não levarem tanta porrada, perdoem-me a palavra, isso é muito claro em Moçambique, em os lados e também em Timor, em que se casavam com mulheres locais mais para se defender do que para outra coisa. É num crime, num certo período de tempo. e as mulheres, as mulheres em Timor é muito interessante porque há um termo que é utilizado para designar estas mulheres, as nonas de Malai, Malai quer dizer estrangeiro, nonas, é mulheres de Malai, mas era um sentido muito pejorativo, aquelas que ficavam, constituíam família e muitas vezes os homens vinham-se embora e depois elas eram passadas de mão em mão, mas essas mulheres eram as que melhor conheciam a língua dos seus invasores, até porque muitas delas eram chamadas a educar os próprios filhos nessas línguas. Portanto, elas traduziam, eram elas que conheciam todas as narrativas debaixo da mesa, debaixo do pano, atrás da porta, muito melhor que qualquer missionário, só que em esferas continuamente invisibilizadas pelas ciências sociais e por todo o nosso conhecimento que não consideram essas esferas como o estar na cozinha ou o estar na sala a se beber impactam a ouvir e a monitorar e muitas vezes a ser chamada a interpretar. Mas não só para a linguagem do invasor. No caso de Timor-Leste, isto é muito interessante. Eu quase que apostaria que não há nenhuma mulher de Timor-Leste que não fale pelo menos três línguas. no mínimo. E não é só em Timor-Leste. As mulheres, até por razões de casamento, muitas vezes elas eram casadas em comunidades, porque há todo um sistema muito interessante para me tratar agora. É fascinante dizer como, mas são casadas em grupos exógenos e muitas vezes com línguas diferentes. Portanto, a mulher aprendia não só não tinha só a sua língua de casa como aprendia a língua do invasor, colonial, ainda aprendia a língua da família do marido, porque era para onde ela ia viver. No mínimo. Isto é o mínimo. Muitas vezes até conhece mais do que isso. Por outro lado, esta ideia de mães exemplares, não tanto, a Sarah falou um pouco disso, não tanto do ideal de ser exemplo para seguir, mas ser as mães como aquela pedra angular que permitia o sustentáculo de toda uma comunidade, aquilo onde tudo, onde todas as forças, todas as energias, em caso de turbulência, vão atracar e vão constituir-se para se defender. E, de facto, as mães, como por exemplo, esta rainha, mãe da menina, conta várias pessoas que conheciam a família, que uma das coisas que mais lhe desagradou no Fito, neste marido da filha, aliás, que é um grande herói nacional e os grandes nacionalistas estuidenses vão me bater quando lerem este texto e se lerem, porque ele desconstruiu um bocado aquela ideia daquele herói impoluto que não fazia nada. Ele era agressivo com a mulher, era mal educado porque a sogra várias vezes disse, ele o chamou a atenção, inclusive o pôs fora de casa porque ele entrava em casa dela sem ter permissão e nunca lhe oferecia tabaco, uma coisa que é imperdoável, oferece tabaco à mais velha que chega, é uma cortesia, elas depois oferecem enquanto partida ou chá ou café. Ele era um pouco rudo nos modos, nos modos como tratava e isso era considerado era considerado violento, que não é era considerado que ele não tinha educação, era uma rudeza de não respeitar as mulheres na sua grandeza, sobretudo a mãe, a mãe, tanto a mãe sogra como a mãe esposa, mãe do filho dele. E é outra coisa interessante nestas memórias é que em vez de ruínas, portanto, as memórias nacionalistas ao mesmo tempo que são épicas, as grandes as imagens são de ruínas. Cortes despedaçados no campo de batalha, sangas corrido, benefícios arruinados, é tudo uma ruína. E as memórias de Bimura que a Bimura que suscita são acerca da linda varanda que em casa dela ou na casa dela ao fim da tarde pela fresca as mulheres se juntavam para ver a linda paisagem dos montes ali do Iquiçá em Olena e a beleza das flores e o cheio das flores. Como isso sim ficou inscrito na memória. Portanto, muitos desses factos importantes se passaram nesses momentos de uma beleza extraordinária. Então, só para terminar, quando nós lemos nacionalismo ou construção ou uma possibilidade de construção de um nacionalismo a partir de memórias outras e de vidas outras como no caso o Escolhia de Bimura nós vamos ver uma nação diferente vamos ver uma nação mais plural não totalitária não tão totalitária porque admite a heterogeneidade admite a diferença por outro lado que não desperdiça uma só gota de sangue em vez de só celebrar o sangue derramado nas batalhas celebra o sangue que é derramado nos sofrimentos que são escondidos por baixo das saias por baixo dos panos de muitas mulheres mas também o sangue derramado dos nascimentos que no caso Timor-Leste isso é fundamental porque os ciclos da vida muito mais talvez do que aqui no ocidente celebram-se há ciclos da vida fundamentais que são celebrados de uma forma muito profunda e o que eles são os nascimentos do meu poema e é em que a valentia não é só a valentia do herói que é capaz de pegar no mastigar nem matar mas é a valentia de resistir ao suprimento para o ultrapassar e construir alguma coisa e tudo isto é montado numa ideia de sobriedade que é uma ideia muito contrária à ideia nacionalista do iria podes pôr um bocadinho o seu bem o seu bem não então essa nação do Timor-Leste se em vez dos se em vez dos dos heróis desses heróis todos que nós temos na coleção deles todos vir lindos formosos que são amadáveis todos aqueles homens estão lindíssimos formosos e que nós tomamos todas as esperanças pela sua coragem de combater no fundo saber matar e matar bem se nós tivéssemos o mar de Lecidé as ondas de Lecidé se tiveram que se busque as ondas de também tem um mar pronto isto é mesmo o mar do Timor-Leste se nós tivéssemos essa memória da memória se fosse ela como tantos outros milhares de mulheres do Timor-Leste como ela construíram a nação a partir de outros pontos de vista a partir de outras experiências que nação hoje estaríamos em que nação teríamos mal menos com menos medo da diferença com muitíssimo mais capacidade de atender à diferenciação ou à heterogeneidade e talvez mais respeituosa não apenas das mulheres mas também respeituosa dos seus homens e dos homens que estão ao lado delas então essa é a minha proposta epistemológica com o som do Timor-Leste e a imagem do mar do Timor-Leste que vos deixo muito obrigada Bom agradecemos muito a apresentação já entendeu também porque toda essa atividade também faz parte do projeto Alice acho que as duas apresentações trazem muito esse diálogo com o esforço que o Alice vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos e agora abrimos um espaço para uma palavra da embaixadora por favor fique à vontade espaço eu posso se quiser se quiser agradecer agradecer o convite foi dirigido para hoje estar aqui no meio de vós neste seminário e também na apresentação do livro as questões do gênero ainda hoje são discutidas e abordadas na sociedade de timor timorense e quero deixar isso aqui em primeiro lugar eu aprecio muito a apresentação da doutora Sara Noiva e também da doutora Teresa Cunha que é uma cara conhecida de nome nunca conheço mas da cara já é uma cara amiga e devo dizer que de facto as apresentações mostram que as heroínas femininas em Timor-Leste ainda não são consideradas todas em total é necessário fazer um levantamento para poder saber quem são as verdadeiras heroínas que lutaram para lutaram pela nossa independência o governo está empenhado em elevar o direito das mulheres como podem ver na apresentação no governo nós temos oito mulheres no governo as mulheres na decisão chave e 36% no parlamento em 65% a 36% um número muito elevado em toda em toda a ásia sudoeste asiático e temos também oito embaixadoras incluindo as três embaixadoras que uma delas já foi mencionada pela doutora Tereza e para além disto temos também mulheres nas forças armadas nas polícias mas só isto não basta como hoje a apresentação da doutora Sara e da doutora Tereza que é necessário ter mais em conta o sofrimento de todas as mulheres pela luta da independência eu devo dizer que neste momento não temos recursos humanos suficientes estamos neste momento a compartilhar com cidades com países de Cplp e principalmente Portugal que estamos a aproximar para formações e também em todas as áreas e para além de formações também os nossos recursos humanos neste momento espalhados em Portugal num total de 600 italianos por ser os cento italianos por ser o resto por isso precisamos mais de elevar a capacidade de recursos humanos para poder completar o que ainda não está feito posso dizer que tive também experiência desde a organização da UPMT que hoje era da Sara disse durante 24 anos de luta não é 25 24 anos de luta fui também uma das responsáveis das mulheres de 10 pessoas da UPMT uma delas fui eu e depois da UPMT fui também responsável de uma região que abrange seis distritos para defender as mulheres vítimas e fazendo cartas enviamos tínhamos enviado os países amigos e os jornalistas para poder divulgar o sofrimento das mulheres naquele tempo e esteve no parlamento fui também fui uma uma das dirigentes fui presidente do grupo parlamentar das mulheres e fundei este grupo parlamentar das mulheres para poder analisar as leis de acordo com o direito do gênero e também ter um orçamento baseado no gênero quer dizer o orçamento não pode não pode só para os homens mas também para as mulheres e tive quatro anos no mato como pronto hoje a doutora já disse como guerrilheira no mato levava uma pistola para a defesa pessoal e andava a organizar as mulheres para partilhar como por exemplo diretamente na linha do fogo e também preparar a ração de combates e apoiar os homens na luta pela independência não foi fácil foi muito difícil e neste momento estamos espalhados eu na verdade não sou uma diplomata de carreira eu estive na política durante dez anos no parlamento fui presidente da bancada de um partido e depois passei a ser cinco anos depois passei a ser vice-presidente do parlamento nacional e sempre tive na mente que devemos emancipar a mulher e como emancipar nós neste momento estamos a usar o nosso método tradicional próprio de timor a nossa palavra de ordem é fetomos bele isto significa que o que o homem pode fazer a mulher também em outras maneiras pode conseguir por que? porque as nossas mulheres às vezes são apontadas para ser para estar numa posição chave mas as próprias mulheres não não aceitam então decidimos no parlamento uma data de uma heroína é Maria Tapó morreu no dia 3 de novembro escolhemos este dia 3 de foi assassinada no dia 3 de novembro na linha do fogo e escolhemos esta data como data como dia nacional das mulheres timorenses que é 3 de novembro escolhemos também dia 13 de outubro como dia das mulheres rurais 13 como somos maioria católica toda a população de timor temos 92% que é católica por isso escolhemos 13 de outubro dia de nosso senhor este 13 de outubro é dedicada às mulheres rurais que trabalham muito para poder obter para educar os filhos e mais tarde os filhos poderão olhar por elas portanto eu quero deixar aqui para todas as mulheres da palavra que hoje tinha referido feita a mão de como pode conquistar as suas ambições para poder conseguir o que a mulher quer muito obrigada a antes que esqueça este pano que vocês vêem em cima desta mesa chamada de tais que é uma forma muito particular de fazer tecido em timor leste, que é feito por mulheres. Este é um tais banhe, quer dizer que é um tais para ser usado por homens, porque os tais fetos, os tais das mulheres, são como vestidos e não é tão fácil pôr em cima da mesa, mas só para saberem, tem uma simbologia própria de estar aqui este tecido. É a obra, as obras das mulheres. Obrigada. Bom, e conforme o programa, nós tínhamos também um espaço para um comentário da nossa outra colega também do projeto, a Alice, a Sara, a Sara Araújo. Muito obrigada, Sara. Obrigada, Trevor, por me convidarem a estar aqui e a ouvir a sua ótima apresentação. E obrigada, embaixador, por estar aqui e falar um pouco sobre a sua experiência, que foi ótimo, porque nós estamos falando sobre gender roles em Timor. Então, é muito importante que nós realmente tenhamos alguns Timorans de voz aqui para dialogar com nós. Eu me sinto que estou sendo um pouco unfair para os dois que fizeram essas maravilhosas, porque eu já ouviu isso. Eu estou muito curioso sobre o trabalho que você fez. Você me deu muito muito bom para ler o livro que você escreveu, mas é um pouco difícil para mim organizar aqui um comentário que é fair para os presentes que você fez. De qualquer forma, sendo dito, eu não quero sair de minhas responsabilidades, então eu vou dizer algumas coisas e talvez talvez tenha algum comentário para o público, talvez de pessoas que realmente conheçam um pouco mais sobre Timor. Eu vou começar com... eu vou começar com a Sarah do que a Teresa, porque eu acho que foi um pouco mais fácil para você ouvir português durante o tempo. Mas eu vou trazer algo que a Teresa traz para mim, que eu acho que é muito importante. Você começa com a dizer algo que, embora isso não é algo raro para ouvir, é algo comum, é algo muito importante, é muitas vezes forgotten, é que os ideais de gêneres são diferentes de gêneres de gêneres de gêneres. E isso é muito importante, porque normalmente os análises que nós ouvimos têm essas duas formas de gêneres de gêneres de gêneres de gêneres. E isso é incrível, que é perfeito, que as mulheres não são discriminadas de gêneres de gêneres de gêneres de gêneres, e aí você vê que há muitas desigualidades de gêneres 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 de gêneres. O que é que, obviamente, se a modernidade de gêneres de gêneres de gêneres de gêneres e a coisa é que nós ainda temos, isso é o primeiro, nós temos muitas desigualidades que estão em Europa, nós podemos ter todas as legislações que queremos, nós podemos ter todas as mulheres, tudo e tudo, e nós ainda temos e nós temos que lidar em cada academia, nós temos que fazer em todos os espaços, nós não temos que ir para onde ir para fazer isso, porque eu tenho certeza que todas as mulheres aqui têm experiências de discriminar ou de que, em um certo circunstância, elas foram prejudicadas, porque elas eram mulheres. E, por outro lado, mas, normalmente, nós olhamos a gêneres de gêneres de gêneres no mundo norte-americano como essa ideia, e depois nós vamos para o customary e as pessoas sempre focadas sobre as coisas que acontecem às mulheres, sobre as desigualidades que estão sendo reproduzidas, sobre o jeito que acontecem às vezes, e não temos realmente a focada sobre como as coisas realmente funcionam, como as coisas realmente operam, como as mulheres resistem em suas vidas, como as mulheres ganham em suas vidas, como as mulheres venham em suas vidas, como as mulheres venham com suas experiências e mudam essa tradição, porque todos sabemos que a tradição não é uma coisa fria, fria, que não muda. Fortunadamente, isso é uma visão que a antropologia já passou por e supersede, digamos assim, e sabemos que as coisas podem mudar, e eu acho que muitas vezes devemos ver o que as mulheres fazem em suas vidas, e então vamos para a outra coisa que falamos, a pesquisa é muito importante, sim, é, eu concordo com isso, e você disse que talvez no futuro há algo como essa pesquisa de pesquisa, que inclui mais antropologia, mais vozes de mulheres, e isso é o que me linka também a Teresa's apresentação, porque eu sei que Teresa já explicou o projeto que nós estamos em, e a ideia das epistemologias do South, e o conceito da ecologia dos conhecimentos, e esse conceito da ecologia dos conhecimentos, é tudo sobre trazer essas vozes. Então, o que eu acho é que nós não precisamos apenas fazer mais antropologia, porque nós precisamos pensar em que tipo de antropologia dos conhecimentos que nós queremos, primeiro, talvez não seja apenas antropologia, essa ideia do que antropologia é, porque, como você disse, e eu realmente aprecio que as análises você disse, isso não é tudo sobre tradição, não é tudo sobre generos, há uma política econômica aqui, e isso traz uma visão muito interessante, porque quando você tem essa separação, entre o moderno e igualdade e o tradicional e igualdade, essa ideia fails quando você pensa sobre essa política econômica, porque você tem mulheres discriminadas em todas as espéras, não só em todas as espéras, mas em saúde, como você disse, em educação, e nós vamos ver que todas as espéras, que eles são mais próximas para as estates, e se é algo mais controlado por as ideias modernas, porque há um discriminação em todas as espéras. Então, eu não acho que, primeiro, que nós precisamos ter apenas essas coisas antropologicas, separadas das análises econômicas, das análises econômicas, das análises econômicas, das análises econômicas, e eu acho que isso é algo que é muito bom, e uma das coisas que eu estou muito curioso em ler, e uma das análise econômicas que eu estou escrevendo é que nós não precisamos de antropologia como transladores do custom, nós não precisamos de antropologia como pessoas, que nós vamos fazer uma sistematização do que eles veem, nós precisamos de voz, e nós precisamos de voz para o homem que ele percebeu, e nós precisamos de voz para o homem que ele percebeu, é algo que é muito importante para estudar tudo, sejam a vez, a vez ou a vez, a vez, a vez, a vez. Quando estamos lidando com os homens, nós precisamos de voz para as mulheres, nós precisamos de voz para as mulheres que ele percebeu, não é apenas a categoria da vítima. Como a Três disse, O que é se mudarmos a categoria ou a visão através de que olhamos a mulheres? Eles não são vítimas que sofrem de violência, não são vítimas que são prejudicadas. Vamos olhar o outro caminho. O que eles têm para mudar os roles? O que eles têm de sentir sobre esses roles? Como eu disse, eu vou para Timor para a primeira vez na semana. E eu comecei a ler algumas coisas sobre Timor, mas não é uma realidade que eu já conheço. E eu sei que há muita discussão sobre a violência contra as mulheres. E é interessante, porque quando você lê as coisas, de qualquer perspectiva, você não vê as vozes das mulheres. Você tem essas empresas que querem introduzir no legislamento, como a copia-pasta da legislação, e aí você tem pessoas que têm uma visão diferente, e dizem que essa ideia de violência está sendo inventada por os homens, e é criando, às vezes, mais problemas. Eu não estou a falar de size, mas eu não estou a falar muito mais do que a segunda coisa, mas eu acho que há também alguns problemas com isso. Mas a coisa é que não é que não briga a voz dos homens. Porque eu não quero essa tradução do que eu, como um researcher, como um sociólogo, como um sociólogo, como um sociólogo, pensado sobre o papel das mulheres. Eu quero saber o que elas pensam sobre isso. Eu quero estar lá e trazer suas vozes, e não traduzir as a voz da vítima, mas talvez trazer as a voz que tem algum conhecimento que eu não tenho, e mesmo algo que eu realmente posso aprender. E eu posso aprender, talvez, um pouco sobre o que é a situação, sobre o que são os gêneros, sobre como minha vida é melhor, mas o que eu estou dizendo é que a voz que devem vir é a ideia da ecologia dos conhecimentos. Porque, certamente, nós precisamos de ir muito mais longe do que a ideia de relativismo versus universalismo, porque não há nada que estamos falando sobre isso. Nós sabemos que há problemas com qualquer cultura, nós sabemos que há problemas com qualquer perspectiva, sobre o que é o gênero, sobre o gênero, mas nós precisamos de um diálogo, e esse diálogo devem ser feito em uma forma de horizontal, e não por colocar alguns nomes em outras pessoas que fizeram suas vozes desaparecer da história, como Teresa showed us, e colocar suas vozes aside, quando estamos discutindo suas vidas. Então, isso é o que eu tenho a dizer, e, certamente, eu espero que vocês trouxeram alguns livros para vender, porque eu acho que... Muito obrigada. Muito obrigada. Os livros, eu acho que terminamos aqui a atividade. Agradecemos a todas e todos, e até a próxima atividade. Aplausos 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 Aplausos